Aqui ó galera, quem gosta de brincar, quem quer uma coleção aí de caminhão Espanha, rua, vai suportou aqui, bonito né Quanto que dá? Ah não sei Roda assim, Roda da Mercedes, Espanha, Pan, Roda de Paula, nós continuos também Aí Tem baixo aí ó, povo americano, Beterbioca É? Olha aqui no post arco-íris, rádio e brinquedo, que aqui é de verdade Aí é de verdade Ó Tem vários aqui que é de verdade Muito caminhão aí Aí ó, outra parte aí que é Tudo de verdade agora Pateão grande Posto arco-íris Ó o Valdo, onde é que vai ali ó Vai lá fazer um café agora na cozinha Chegamos aqui em Roseira Pateão grande, vocês que gostam de pateo grande Pernoite aqui é R$50,00 Para quem não abastece Quem abastece Não precisa pagar nada Aí As máquinas paradas aí Vamos lá ver o rapaz do grau aí Dá aquela manobrada Fácil, né Uma carreta só é fácil FHzão é R$400,00 R$460,00 Vai que vai Vai iniciar o dia agora Mais um manobrando Esse é o FM Volvo Para começar o dia E nós para começar o dia Aí ó Seu Valdo Seu Valdo Seu Valdo Sir Castilho Vai fazer um café E nós vamos tomar um café agora Depois seguir viagem Beleza? Depois nós vemos sequência aí Abraço Música Legenda Adriana Zanotto